Você conseguiria jogar comigo sem falar meu nome? Porque hoje eu tô aqui no meu jogo e eu coloquei um desafio que quem falar meu nome vai ser banido! E é apenas uma trollagem, gente! E pra começar, já já, eu vou chamar um amigo meu aqui e eu vou trollar ele! E depois eu vou trollar todos os inscritos até o final desse vídeo! Minha amiga acabou de entrar aqui, Angelina, e eu já vou mandar um oi, Angelina! Qual o nome do meu canal mesmo? Cosmos, gente, ela vai ficar muito brava comigo, eu tenho certeza! Lembrando que a pessoa consegue voltar pro jogo, mas ela é quicada! Gente, entrou mais uma aqui, né, Angel? Qual o meu apelido? Será que elas vão falar, gente? Será que elas vão cair? Eu espero que elas não tenham lido o título do jogo, que elas tenham só me seguido assim direto, sem ver! Vamos lá! O seu é... Gente, ela foi bonita! Não deu nem tempo de ela falar! Vamos ver se a Naju vai cair também! Qual é meu apelido? Gente! Eu disse que eu tava testando uma coisa aqui, um efeito novo do Roblox! E agora vamos ver se ela vai cair! Gente, ela entrou de novo! Ela vai brigar comigo! A Naju falou mate! Gente, é qualquer coisa que seja alcançada o meu nome! E agora... E agora... Eu vou mandar um kkkk! Natasha só desceu o vídeo! E ela só foi bonita de novo, gente! Meu Deus, isso aqui é muito engraçado! Agora, eu vou chamar os inscritos, gente! Será que eles vão cair? Será que eles vão conseguir criar um outro apelido pra mim? Vamos descobrir daqui a pouquinho! Gente, agora eu abri o meu perfil pra todos os inscritos entrarem, mas eu mudei o nome do jogo, porque eu achei que tava muito fácil! E eu testei antes, o povo não tava caindo! Alguém subiu a lixa, calma! Foi o quem? Foi o Rick que caiu, gente! Vamos lá, o pessoal está entrando! Vamos ver quem vai ser banido! Eu vou mandar oi! Gente, o meu amigo David também entrou! Será que ele vai cair? Meu Deus, tá entrando muitos inscritos aqui... Nath! Meu Deus! Gente, não deu tempo nem nem inscrito a falar comigo! Tadinha! Meu Deus, acho que agora o povo vai cair bastante! Gente, comenta aí se vocês cairiam! Eu acho que eu cairia se fosse comigo! Olha! Ela conseguiu burlar o sistema, gente! Se botar o A na frente não funciona! Não acredito que você tá fazendo isso! Sou eu! Oi, Nath! Alguém falou o meu nome! Gente, qual é o meu apelido? Vamos ver aqui! Só vamos ver o povo ser banido, gente! Banido não, é quicado, né? Não sei! Ó, o E.T. doido, E.T. doido, tá esperto! Eu acho que é batata! Ok! Batata, faça! Batata, pode falar! Salve pra Duda, gente! Gente, agora que tá entrando mais gente! Assim, eu vou perguntar... Qual o meu animal favorito? Eu trouxe alguém que falou Natasha e já foi banido! Meu Deus, quer ver que eu vou falar? Banido! Gente, ela falou... Mano, eu fui quicado! Que ódio! E foi de novo! Gente, eu tô fazendo mal! Gente, qual o meu apelido que é um refri? Porque Natasha e a Fanta também tá incluído, gente! Vamos ver! Um salve aqui pra Duda! Meu Deus! Eu tô... Fanta! Eu tô morrendo aqui! Mas duas pessoas foram trolladas, gente! Três pessoas foram trolladas... Quatro pessoas foram trolladas! Eu tô fazendo mal! Gente, os inscritos devem estar com muito ódio! Acho que agora o povo que vai ficar mais esperto vai começar a responder outras coisas, né? E tem gente que não sabe nem o que tá acontecendo! Meu Deus, tadinha da inscrita! É, Natasha, de verdade eu tô sonhando! Gente, meu Deus! Qual o meu nome abreviado? Que falha! O David falou, oh panda, que falha zarese! Foi banido! Gente, ah, deu tags! Meu nome com três letras! Vamos ver, vamos ver! Ó, a Bonnie aprendeu como falar a Nath! Nath! O tanto de gente! O tanto de gente que falou, gente! É muito engraçado! Ninguém fala que eu tô com desatadinha, gente! Eu tô ficando com dó! E pior que não sou eu que removo, gente! É um comando aqui do Roblox, sabe? Que inclusive foi meu amigo Gui que fez! E meu Deus! Mais alguém foi banido, gente! Sério! O bom é que mostra mensagem pra eles quando eles são banidos, que é uma trollagem, né? Eles podem entrar de novo e tentar não falar o meu nome! Quem aí sabe o nome do meu canal? Nath tá hack! A Bonnie, a Bonnie, ela sabia, só que ela falou sem querer! Ela tá chapando! Ela tá chapando! Gente, eu acho que esse é o jogo mais difícil de todos! Eu vou deixar o link aí na descrição caso vocês querem jogar também! E desafio vocês não falarem o meu nome! Mas eu acho que é mais difícil não falar meu nome quando tá jogando comigo, né? É verdade! Será que se eu falar eu sou banida? Gente, vou testar uma coisa! Será que eu vou ser banida também? Eu... Até eu mesma dona do jogo sou banida! Você foi removida dessa experiência! Você foi trollado pela data japanda, gente! Agora vamos voltar lá porque eu quero trollar mais gente! Voltei, gente! Voltei! Agora eu vou perguntar assim! Gente, qual o nome do animal da minha touca de panda? Calma, será? Eu não vou falar panda porque eu tô com medo de ser banida até por comando aqui, gente! Vamos ver! Não pode falar nada relacionado ao meu nome, gente! Vamos ver! Porco! Capivara! O que mais? Gente, meu Deus, eu tô me inventando! Eu tô fazendo mal! O panda, essa aqui conseguiu! O chipkai aqui pra conseguir tirar print! Urso preto e branco! A criatividade tá ficando boa! Agora, gente, eu vou mandar assim! Quem sabe escrever meu nick do Roblox! Gente, vamos ver aqui! Se alguém vai mandar... O Natan tá chifando oficial... Oficial não! O YouTube! O Lucas mandou! O Lucas mandou! Gente, foi banido! A rota, ele mandou também! Eu sei! Mas tô com preguiça! Sei, sei! Essa história aí... Essa história aí... Eu... Ok! Essa aqui diz que não sabe! A gente tá sendo muito engraçada essa trollagem! É a trollagem mais engraçada do meu canal! Agora eu entendi! Tadinho, gente! Mas eu não julgo que eu faria a mesma coisa! Agora, eu vou fazer a pergunta principal! Se tirar o segundo nome... Calma aí, gente! Do canal, qual nome sobra? Vamos ver! Será que eles vão cair, gente? Meu Deus! Será que tem gente esperta? Cadê o ET? O que tá acontecendo aqui? Não sei! Tem gente esperta, hein? Tem gente esperta! Eita, Nath! Eita, alguém falou, gente! Panda! Eita, como é que ela falou panda? Ah, ela falou separado! Beleza! Gente, tem escrito que tá triste! Não fique triste! Por que, Nath? Tadinha! Ela ficou triste! Ela falou de novo o meu nome! Ai, tem escrito que estão achando que eu tô banindo, assim! Tipo, ah, vou banir! Mas não! É automático, gente! Desculpa por trollar vocês! Eu amo cada um de vocês, gente! Saíram disso! O Gabriel aqui! O Gabriel tá botando lenha na fogueira! O Gabriel mandou assim! Gente, qual é o nome do YouTube favorito de vocês? Nath Bando! Até Nath Bando, foi! Ai, meu Deus, gente! Julia Madigal! Gente, muito bom! Muito bom! Ai, ai, um salve aqui pra Bru! Oh, essa escrita aqui! Ela conseguiu pular o sistema! Gente, se gritar Nath, você pode falar no nome! Gente, olha só o povo aqui que tá ficando inteligente! E por último, gente! Tá vendo que lá em cima tá escrito Natasha? Eu vou fazer todo mundo voar! Gente, isso aqui não é hack, tá bom? Agora eu vou mandar... Gente, que nome tá em cima do palco! Agora eu quero ver! Será que eu vou mandar, gente? Tá, ó, tá escrito bem grandão lá! O povo vai vir até mais perto chegar! Será que alguém vai mandar no chat... Eita, tem alguém dizendo Nath! Será que alguém vai falar Natasha? Exatamente como está escrito ali, gente! Faz show! Não, não quero fazer show, não! Eu quero trollar todo mundo, gente! Mas, gente, eu acho que eu já trollei muita gente aqui hoje! Eita, a Bia falou, gente! Gente, vamos terminar a trollagem de hoje por aqui! Tem inscrito aí que tá falando meu nome, tá dizendo que cá, já entrou mil e uma vezes! Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa trollagem! Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like fantástico, se inscrever aqui no canal! Me sigam no meu Instagram, arroba Natasha Panda Oficial! É isso, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso! Com estampas das músicas mais famosas do canal! E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis! Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos! Um big beijo fantástico!